Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Começando mais um vídeo de Natal, né? Temporada 2023. E hoje eu venho com o vídeo favorito de vocês, que é o desafio temático. Sim, gente, desafio temático voltou, está de volta. O primeiro aqui da Casa Nova, se eu não me engano. Eu acho que é o primeiro, viu? E aí, gente, eu quis fazer algo diferente dessa vez. Todo ano eu venho compartilhar com vocês alguma sugestão de ceia de Natal com um orçamento específico. Mas esse ano, a pedido de vocês, me segue lá no Instagram, porque foi por lá que vocês pediram muito. Vocês falaram, pá, ao invés de fazer um novo desafio com um novo cardápio, reproduza algum que você já tenha feito e tente fazer, né? Seguindo aquilo que você propôs no desafio. Então, o que eu fiz? Voltei lá em 2017, se eu não me engano, foi o primeiro desafio temático de Natal. E lá eu fiz uma ceia para até 6 pessoas, gastando 80 reais. Gente, 80 reais para 6 pessoas em 2023? Acho que não vai lá, né? Então, a gente vai tentar reproduzir, fazer o mesmo cardápio, mas já sabendo que o orçamento, ele realmente vai mudar, porque os tempos são outros, né? Mas o legal mesmo é a gente ver quanto que a gente vai gastar agora, em 2023, reproduzindo o mesmo cardápio. Então, espero que vocês gostem desse desafio, dessa proposta diferente. E quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, gente, cheguei no mercado e agora a gente vai ver a surpresa, né? Por quê? Já fui me assustando quando eu fui olhando os preços, mas, meu Deus, tipo, dobrou ou triplicou o preço. Então, realmente, com certeza, vai dar mais caro. Mas eu vou falar para vocês os valores, tá? Agora, atual. Então, para a entrada, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pinheirinho com presunto. Aí eu comprei o presunto, deu R$6,27, o quilo está R$22,90. E na época, deu R$2,81, ou seja, três vezes mais praticamente, quase três vezes mais. Aí, gente, a mussarela ficou R$4,88, o quilo está R$24,80. E na época, eu gastei R$5,80. Vou falar para vocês o preço da época, só para vocês terem ideia de comparação, tá? A leitinha, R$1,99. Não notei o preço da época, mas eu estava R$1,99. Azeitonas, aqui, ó. Comprei esse mesmo pacotinho da outra época. Foi R$1,19 na época que eu fiz e agora R$2,39. Quase dobrou, né? Na verdade, dobrou. Gente, tudo subiu, tá? Não tem como. E a uva, eu não encontrei uva verde. Eu encontrei a uva roxa nesse mercado. Então, uva roxa, essa é sem semente. E foi R$5,98. A época, R$3,99. A verde. Então, para a entrada vai ser isso. É, prato principal. O que que vai ser? Tô com a gente aqui, gente. Vai ser um arroz. O arroz, eu comprei um arroz branco. Isso aqui todo mundo tem em casa, né? Mas eu fiz colocar. Na época, eu paguei R$2,59 em um quilo. Agora, eu paguei R$6,29, gente. Praticamente três vezes o valor. Subiu muito. Lentilha. Na época, eu paguei R$7,49. E agora, eu paguei R$10,49. A lentilha, em vista do resto. Achei que subiu R$3,00, tá ok, sabe? Então, o pacote é meio quilo. A gente vai fazer uma farofa. Então, a gente vai usar uma farinha de manjoca amarela. Na época, eu paguei R$5,29. E agora, R$7,49. Subiu dois e pouquinho. E pra farofinha, a gente vai usar a banana da terra, que ficou R$1,60. O quilo tá R$8,89. Subiu muito. E na época, eu paguei R$0,85. Mudou, praticamente. Cenoura. Na época, eu paguei R$0,58 em duas. Agora, eu paguei R$0,98 em duas, tá? Vamos usar, gente? Aqui, ó. Calabresa. Na época, eu comprei um pacotinho daqueles que vem fechado, sabe? Com calabreninhas pequenininhas. Tinha 240 gramas. Aí, agora, eu fui direto no açougue e falei, olha, que era 240 gramas. Deu R$254. E na época, eu paguei naquele pacotinho R$3,99. E agora, eu paguei R$4,31. Então, assim, achei que ficou ok. Não sei que dá pra gente economizar, dá pra pesquisar. Eu conseguiria até mais barato. Se eu tivesse ido em outro mercado, tava com preço até mais em conta, assim, no quilo. Mas, né, eu ia gastar de um pouquinho, então, assim, eu acho que não ia compensar. Então, achei, por equilíbrio, o completo do local que eu já estava. Aí, pra farofa, a gente vai gastar pra temperar a cebola. Paguei R$0,80. Na época, eu paguei R$0,65, tá? O quilo tava R$4,98. Caixa de ovo. A gente vai usar pra farofa e pra sobremesa. Então, uma caixa de ovo. Na época, eu comprei, gente, tipo, com R$12. Tava R$3,98. Só que agora, com R$12, tá, tipo, R$7. E aí, com R$20, hoje, tava na promoção por R$9,98. Então, achei melhor. Então, a caixa de ovo. Uva passas. Quando eu comprei, na época, foi lá que eu paguei R$2,49. E agora, R$4,89 um potinho. Então, isso é pra farofa. Arroz, lentilha temperadinha, farofa e frango, né? Que é o tchan do negócio. E agora, a gente vai fazer uma salada. A gente vai usar cebola roxa. Cebola roxa, o preço tá muito alto. R$9,98 o quilo. Comprei uma cebolinha e deu R$0,65. A gente já pisei em rodela, então uma tá certo. Na época, eu paguei R$0,29. Tá, gente? A rúcula. Paguei R$1,29 na época. E agora, R$1,99. Subiu, mas não subiu tanto. Alface roxo. Não tinha no mercado nenhum aqui. Não sei se é de época, mas agora eu não achei, não encontrei. Na época, eu paguei R$0,99 no alface roxo, que é aquele melhorzinho, né? Mais caro, mais bonito também pra salada. E agora, no alface crespo, normal, verdinho, paguei R$1,89. O dobro, praticamente. Manga. Gente, foi a única coisa que eu economizei. Porque na época, eu paguei R$1,97 em uma manga. Mas a manga era grande. Tem isso também. Agora, eu paguei R$1,95 em uma manga pequena. Mas, né? Eu economizei dois centavos. Eu economizei muito, minhas amigas. Muito, muito. E a gente foi fazer um frango, que foi a coisa que mais me chocou. Quando eu vi o preço do vídeo, eu falei, gente, como era barato naquela época. Logicamente, que o salário era outro, era outro, assim, em constância. Mas, tipo, subiu muito. Na época, eu paguei R$3,99 no quilo. E agora, gente, o quilo tá R$7,29. Então, eu comprei um frango com o mesmo peso, dois quilos e um pouquinho. E na época, eu paguei R$9,79 e agora R$15,00 redondo. R$6,00 a mais, apeticamente. A gente fazia ele com batatinhas. Aí, eu comprei batata calabresa, que é essas bolinhas. E o quilo dela tava R$3,49. Paguei R$2,70. Na época, eu paguei R$1,13. Que dobro agora, né? E é isso, assim, de prato principal, sabe? Um cardápio simples, fácil, gostoso. Bem tropical, bem brasileiro. E de sobremesa, o que a gente ia fazer? A gente ia fazer uma rabanada utilizando panetone. Como o chocotone e o panetone estavam com o mesmo valor, eu optei pelo chocotone, que eu gosto mais. Mas, assim, fica a critério de vocês. Na época que eu comprei, né, do outro vídeo, eu paguei R$5,49. Agora, o mesmo, foi R$9,99. Então, né, quase dobrou. Aí, a gente vai usar ele pra fazer a rabanada no lugar do pão. A gente vai usar açúcar refinado. Paguei R$3,99 agora. E na época, eu paguei R$2,19. E leite. Leite também, gente, me chocou, assim, profundamente. Porque na época, gente, eu paguei R$1,89 em um litro de leite. E agora, R$4,29. Um litro de leite. Pra bebida, o suco de uva, que não achei que mudou tanto. Na época, eu paguei R$10,90 e agora R$13,90. Então, subiu aí R$3,00. Coca-Cola, gente, que nós usamos de 3 litros na época, tava R$5,79. E agora, a gente pagou... Respira! R$12,99, minhas amigas! R$12,99, 3 litros de refrigerante. Subiu mais que o dobro, né? Enfim, vou somar agora pra ver quanto que deu. Porque na época, a gente gastou menos de R$80,00. E agora, provavelmente, mais de R$100,00. Claramente, né? Então, vamos somar? Bora lá. R$6,29 do arroz. R$10,49 da lentilha. Mais R$2,70 da batata. Gente, socorro! Num total de R$137,68. Subiu muito, hein? Vou diminuir R$80,00, porque foi R$70 e pouco. Mas vamos colocar que o desafio é até R$80,00. Subiu R$57,68. Bom, gente, nós gravamos esse desafio que eu tô reproduzindo em 2017. Estamos em 2023. Quase seis anos, né? Então, a gente teve um aumento, basicamente, de 70% nos valores. Realmente, subiu muito, muito mesmo. As coisas estão cada dia mais caras, né? Então, a gente tem que buscar economizar. Mas, assim, eu acho que pra seis pessoas, menos de R$150,00 pra uma ceia, eu acho que ainda tá válido, sabe? Nos dias atuais. Então, eu acho que sim, tá um preço bom. Mas, naquela época, a gente conseguia fazer muito mais coisas, né? Com menos valor. Não tem como comparar. Enfim, desafio feito, cumprido. Agora, é hora da gente colocar uma na massa e preparar a nossa ceia. Vamos lá! Gente, o primeiro passo vai ser colocar aqui, ó, as batatinhas cozinharem no vapor. Pra dar uma pré-cozida. Pra quando a gente colocar pra assar, já estarem, né, adiantadas, assim, no processo. É realmente só dourar. Gente, o frango, ó, já tá limpo. Eu escolhi a pele. A gente vai agora passar a pastinha de alho por todo o frango. Inclusive, por dentro aqui, ó, da pele. Pra ficar bem temperadinho. Higieniza bem as mãos. Se quiser colocar a luva, pode. Vou dar uns furinhos também. Coloquei agora o ovo pra cozinhar. E nós estamos picando tudo pra dar sequência e ir preparando os pratos. A gente vai começar fazendo a farofa. Como falei que vocês, a gente estava picando tudo. Fizemos a calabeza, assim, ó, picadinha. Porque ela rende bastante e fica bem gostosa, né, na farofa. E, logicamente, ela ainda vai dar uma resumida. Então, na outra vez que eu fiz essa ceia, eu fiz ela na sprayer pra poder soltar o óleo no fundo. Mas aí, na hora de preparar, eu vi que eu usei a manteiga. Então, pra não precisar usar nada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela direto na panela, porque o óleo que ela soltar aqui, a gente já usa pra fritar a banana e já pra preparar a farofa. Então, é só mexer mesmo pra não queimar no fundo. E deixar ela ir fritando. Agora aqui, gente, tá vendo? Soltou o óleo, a gente vai fritar a banana da terra nele. Agora, nós vamos colocar aqui os ovos pra fritar. Coloquei o sal e a gente vai fazer estilo ovo mexido. Aí, mexe bem, ó. Vai acrescentar a cenoura ralada. E mexe mais. Fica a base da nossa farofa. Aí, coloca sal e temperos a gosto. Coloquei o sal e agora a gente vai colocar a farinha de mandioca. Gente, vamos colocar agora a uva passa, que é a gosto, né? A quantidade. Agora, gente, com a nossa farofa pronta, nós vamos rechear aqui, ó, o frango. Então, pode colocar umas duas colheres da farofa pronta. Faz uma baguncinha. A gente ajeita aqui. E aí, a gente vai pegar um barbantinho pra amarrar aqui, ó, a perninha do frango pra não vazar a nossa farofa na hora que estiver assim. Gente, recheou, amarrou, a gente vai pegar aqui, ó, um palito pra prender as asinhas no frango. Ó, feito isso, o frango já tá pronto pra gente assar. A gente vai pegar, pegar um pouquinho de pimenta do reino por cima. Pode jogar um pouquinho mais de sal, apesar da gente já ter passado a pastinha. E eu vou colocar um pouquinho de alecrim, que eu acho que dá um cheirinho e um sabor bem especial na hora de assar. Ó, e pronto. Nosso frango tá preparado pra assar já. A gente vai cobrir com papel alumínio e deixar assando aí mais ou menos uma hora e meia com papel alumínio. Depois a gente tira, deixa dourar de um lado e se precisar, doura do outro também. Agora nós vamos montar aqui a entrada e a gente vai intercalando o alecrim com cada um dos ingredientes. Então, presunto, a moçarela e a gente vai colocando azeitona, uva, o que a gente quiser. A gente vai começar, gente, colocando aqui o alface pra montar a salada. Você pode colocar as folhas inteiras ou picar. Eu vou forrar e depois a gente pica o que sobrar aqui pra poder dar um volume. Acabei de tirar o papel alumínio aqui do frango, gente. Ele deu uma cozinhada boa por mais de uma hora e meia aqui. E a gente vai colocar o quê? As batatinhas em volta. Porque aí ela vai cozinhar nesse óleo que tá aqui, né, terminar de cozinhar porque a gente já deu uma pré-cozida, né? E ela vai ficar bem douradinha porque agora o frango vai dourar, né? Gente, pra fazer a lentilha, eu tô refogando aqui, ó, a cebola e o alho. E eu vou fazer diferente. Eu vou fazer ela já temperada pra ela cozinhar bem gostosa. Vou colocar aqui, ela ficou de molho na água. A gente vai dar uma refogada nela e depois a gente coloca a água pra cozinhar. Pode cozinhar na pressão ou na panela normal, tá? Só que aí o tempo de cozimento acaba sendo um pouquinho maior. Vou fazer o arroz. Já coloquei aqui pra refogar o alho. Agora eu vou colocar o arroz. Gente, então o arroz já tá fazendo. Ó, o frango tá no esquema. Passando. Gente, já cortei o panetone todo assim, ó, em pedaços menores pra gente fazer a rabanada. Então a gente vai começar. Nós vamos passar aqui, ó, no leite e depois no ovo. Se você quiser acrescentar aqui no leite o leite condensado, você pode colocar, tá? Se não, como a gente tá usando no caso o panetone, você pode só molhar no leite mesmo, porque ele já é doce, então não precisa de muita coisa. Passa no ovo. Empanar. Deixa escorrer um pouquinho. E a gente já coloca, né, aqui na vasilha, porque depois a gente vai colocar pra fritar. E repete esse processo com todas as fatias. Ó, empanei tudo. Agora pra fazer, a gente tem três opções. Assar no forno, ou assar na fritadeira sem óleo, né, na airfryer. Ou fazer no convencional, frito mesmo no óleo. Então fica opcional essa próxima etapa. Eu coloquei na airfryer. Vamos esperar ficar pronto. Agora aqui a gente coloquei o açúcar refinado e um pouco de canela. E a gente vai passar as nossas rabanadas. Como a gente fez na airfryer, ela não tem óleo, né, ela fica mais sequinha. Então tem que tirar da airfryer. E antes dela esfriar, a gente tem que passar aqui, ó, pro açúcar ficar. Senão acaba não grudando. O bom é que como o panetone já é doce, não gruda tanto, não fica tão... É doce, né? Então fica uma delícia. Bom, e esse é o resultado final da nossa ceia de Natal. É, versão, né, de 2023. Reproduzindo a de 2017. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou falar rapidamente como que eu fiz. A montagem da mesa, como é pra seis lugares, minha mesa é grande. Então acaba que parece que fica meio vazio, né? Mas eu deixei o centro de mesa aqui. Eu já ensinei aqui no canal pra vocês, no centro. E coloquei os panos americanos um pouco mais espaçados pra realmente ficar mais bonito. Eu usei esse pano americano, que ele é esse tom de cinza, meio prateado, com pérolas. É lindo, é lançamento lá no nosso site. Mas a gente tem ele em todas as cores. Tem rosa, tem melás, tem vermelho, tem verde. Então você pode escolher a sua cor. E utilizar aí, né, realmente nas festas de final de ano. Tem um óculos também que é maravilhoso. E o guardanapo eu mesclei o verde e o vermelho. E fiz a dobradura de pinheiro, que eu achei que ficou muito lindo. Deu aquele toque especial, né, mais natalino. E acabei utilizando aí as louças, gente. Essa branca com o filetinho cinza em volta. Os talheres de pérola bordado, também são do nosso site. E as taças no bico de abacaxi verde e a transparente. Você que é novo por aqui, a gente tem uma loja, que é a loja. Onde a gente envia pra todo o Brasil, tá? E a gente vende itens de mesa posta. Então todos esses itens de mesa posta, claranapo, pano americano, talheres, vocês encontram por lá no nosso site, tá? Aproveita esse mês, tá rolando muitas promoções devido ao Black Friday. E a gente tem frete grátis também pra todo o Brasil. O Brasil, acima de valor em compras. Acima de 250 pra região sudeste. E as demais regiões, acima de 250, tá? Então a mesa basicamente ficou assim. Eu amei. Uma mesa neutra, mas com o toque natalino, né? No verde e vermelho. E o nosso, gente, jantar, nossa ceia, que ficou linda. A entradinha é super simples. É um petisco, né? Pra você pode servir, então, com palitinho, com aquele garfinho de petisco. E ficou nesse formato de pinheiro. Sobrou bastante coisa, então daria pra fazer um segundo pinheiro ou alguma outra montagem e aumentar a quantidade. De fruta, a gente teve a uva, que também pode servir na entrada ou depois. E o prato principal, o que é uma salada, que também serve de entrada. Salada bem bonita. Um arroz, a lentilha, que eu não misturei, mas que poderia misturar no arroz ou servir à parte como eu fiz, que às vezes alguma pessoa não come, né? Daí a gente tem a farofa natalina e o frango assado com as batatinhas. Então, é um cardápio super fácil, super simples e uma delícia. Como vocês conferiram aí o resultado. Sobremesa, gente, a tradicional rabanada com um toque diferente, feito de chocotone. Sim, aquele gostinho do panetone, né? Do chocotone. Delícia. Com o toque da rabanada. Fica tudo muito bom. Então, não estou útil e agradável. Bebidas, a gente tem refrigerante e o suco. E tudo dá pra poder realmente aumentar a quantidade. Porque, assim, como a gente aqui em casa são uns quatro, mas tipo duas crianças, eu não fiz tudo. Mas, por exemplo, a farofa sobrou meio pacote de farinha. Então, daria pra fazer o dobro. E é isso, gente. Assim, tudo daria pra realmente fazer mais. E agora a gente vai o quê? Vamos provar. Nosso jantar tá servido. Delícia. Ficou bem temperado. E a casquinha ficou crocante, sabe? Eu amo essa farofinha também que peguei aqui com as duas. Que ficou dentro do pré-mão. Ficou mais uma olhadinha. Baratinha agora. Enfim, gente. Tá tudo uma delícia. Eu vou ficando por aqui, porque eu não sou boba nem nada, né? Eu vou comer. Eu vou jantar. Uma seia de Natal antecipado. Ai, gente. Nada melhor, né? Porque a gente aproveita o Natal duas vezes. Agora e depois. E é isso. Se você curtiu, clica em gostei. Compartilhe com as amigas. Vem se inscrever no canal e acompanhar todos os vídeos. Esse mês de novembro tá rolando aí o especial de final de ano. Então, tivemos muitos vídeos durante o mês. E em dezembro a gente vai continuar com um especial bem legal, né? Mais voltado pros vlogmas. Então, eu tô animadíssima pro Natal que tá chegando. Então, eu espero que vocês estejam curtindo esse especial. E é isso, gente. Meus beijinhos. Fiquem com Deus. E vejo vocês no próximo vídeo. E me conta aqui abaixo. Curtiu a reprodução da ceia de Natal? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.